Fala galerinha do canal de Rondônia para o Mundo, só na paz galera tudo bem com vocês? Galerinha mais uma vez eu vim aqui aventurar na floresta e eu resolvi vir aqui na ceva das cutias, aquela ceva de milho que os catetes e as cutias estão comendo, vamos ver como é que eles estão ali galera, vou subir ali vamos tentar capturar as imagens aí para a gente poder assistir nesse canal abençoado por Deus e galerinha essa ceva aqui a gente vai como eu disse no outro vídeo a gente vai sempre está acompanhando essa ceva a gente sempre vai estar colocando ração aqui para eles para a gente fazer um acompanhamento e vamos ver o desenvolver dessa manada dos catetos, das cutias e quem sabe aí né galera a gente vai acompanhando eles e tratando bem eles começam a se reproduzir e esse é o projeto da gente tentar filmar com os filhotes né eu acredito que já é para eles estarem com filhote porque faz dia que eu não venho aqui filmar eles estão sendo bem alimentados quando os animais e galera estão sendo bem alimentados normalmente eles se reproduzem bem fechou galera e para vocês aí que assiste os vídeos e não se inscreveu se inscreve aí dá aquela força para nós né essa família de rondônia para o mundo e curte comenta compartilha compartilha fechou galera então vamos lá vamos subir lá vamos ver o que a gente consegue filmar lá para vocês aí beleza olha aí galerinha ceva continua só o ouro a todo o vapor é sensacional galera os carreirão deles aí a gente consegue filmar hoje se a gente consegue filmar as cutias os catetos o plano hoje é filmar as cutias e os catetos meus amigos esse aí é o macaco prego e olha ele na cela se alimentando também olha a técnica dele pega o milho e corre para um lugar seguro o milho e corre como forno ok ok Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E agora ele levantou a cabeça para cima. E começou a me fragar. A sorte que eu estava bem camuflado. E ele não conseguiu discernir. O que estava ali em cima. Mas olha aí. Olhou para cima retinho. Galerinha olha só. Foi um momento muito emocionante para mim. Que estava fazendo essas imagens. Ela primeiro veio sozinha aqui. Rodou, rodou dentro da ceva. E saiu ali. Entrou para dentro da mata de novo. Andou bastante para dentro da mata. Passou um pouquinho. Ela chegou com os dois filhotinhos. Ela viu que estava seguro. Ela voltou lá e buscou eles. Eu fiquei emocionado. Com essa cena. Muito maravilhosa. Para mim. Entendeu? E aí Amém. 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 Galera, olha só aí, é... Eu jamais imaginava filmar esse animal nessa ceva aí, por ser uma mata muito pequena. E... Pra quem não conhece, tá aí a Jaguatirica. E ela, com certeza, tá rodando aí, tentando pegar algum desses animais da ceva. Amém. 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 Amém.